Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal JT Bela Vista Drones. Meu nome é Jair Dantas, mas podem me chamar de JT. Quero compartilhar com vocês imagens maravilhosas de praias, montanhas, pontos turísticos. Não só aqui no estado de Pernambuco, mas de todos os estados que eu visitei e viajei. Os nossos companheiros de aventura é o nosso Phantom, que eu cariosamente abriguei de Asa Branca 1. E agora, mais recentemente, o Spark, que é um drone pequeno, cabe no bolso, mas tem umas imagens maravilhosas e espetaculares. Eu cariosamente abelidei o Spark de Asa Branca 2. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, eu espero que vocês critiquem, que vocês dêem o seu joinha. É muito importante para o nosso canal, para que a gente cresça. Se inscrevam, cliquem aí no sininho. E toda vez que eu compartilhar um vídeo, vocês serão avisados automaticamente. O YouTube não avisa se você não fizer isso, ok? Dêem sugestões de lugares para que a gente possa ir visitar, fazer filmagens. Nos convidem para que a gente faça todas as imagens que vocês gostariam de fazer, ok? Comentem, eu farei o possível para responder a todas as perguntas e comentários que vocês fizerem, para que essa interação seja bem amigável. Mas vamos deixar de conversas e vamos agora assistir essas imagens maravilhosas. Hoje o lançamento do canal. Se delicie, segue a vinheta, boas imagens e bom divertimento, pessoal! Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto